Vocês botaram os olhos gordos... Coronado, olha aqui, é sério. Não liga. Mentira. Faz ligar. Deixa eu tentar pegar ele, vai. E, meus amigos, mano, hoje começando mais um vídeo só pra vocês aqui, mano, no canal do Lá da Varente. É o seguinte, rapaziada. Hoje... Hoje é o que, Coronado? Hoje, gente... Cala a boca, segura aí o que fala. Hoje, rapaziada, é o dia, mano, de eu abrir o meu iPhone 14, mano. É isso mesmo, 14 Pro. Eu tô esperando desde ontem que eu comprei esse iPhone aqui pra abrir esse brinquedinho aqui, gente. Mano, pra quem não assistiu o vídeo de eu comprando esse iPhone 14 no dinheiro, mano. Coloca até aí, Keith, tô. Chegou o grande momento, meu parceiro, que vocês não sabiam. Eu vou pagar tudo isso aqui, meu parceiro, em dinheirinho, tá bom? Mano, vocês viram? Não é que eu quero ver, não é que eu quero ver. Sério? Mano, eu vou abrir agora. Faz tempo que eu comprei. Faz tempo que eu comprei. Olha, eu louco pra abrir, Ju. Eu pedi pra Dani trazer um brinquedo baguai. Sério, né? Não, mentira. Tá, quem ficou pro iPhone 14, aí, gente. Não, não. Mano, o Renan, ele tem Android. Não, não. É top, mano. Até lona, no bicho. É bom, hein. É, mas você vai trocar, né, pro 14. Ah, travou. Não tinha travou, não. Mano, esse é o momento, rapaziada, que eu vou puxar aqui o lacrezinho e tudo mais. E, mano, eu vou revelar pra vocês o meu novo iPhone 14. Caraca, caramba. Vai. Se é o Thiago, aquilo já é ruim. Mas antes, gente, eu quero falar pra vocês, mano, se inscrever aqui no canal e deixar o like. Não vai abrir, não. Senão, eu não vou abrir. Mano, agora vai, hein. Aquele que se inscreveu não conseguiu o resto do vídeo. O vídeo vai travar. Mano, olha isso aqui. E tem de gusa, tem de baixo também. Uou, mano, já abriu a primeira. Quer abrir um pouquinho? Só o rasguinho, só o primeiro rasguinho. Olha isso. Aqui, pra cá? Uhum. Vai. Olha isso, mano. Olha. Quer ver, quer um pouquinho? Quero, nunca abri o iPhone. Quer um pouquinho, coronaví? Não. Não. Gente, é agora, mano. Esse aqui é meu novo iPhone 14, mano. Cê tá doido. Nossa! Nossa, olha isso aqui, mano. Que coisa linda. Ai, meu Deus. Que coisa linda, mano. Olha isso aqui, gente do céu. Eu queria ter gravado o Star. Ah, não. Como que faz pra eu fazer de novo? Ai, eu queria ter gravado o Starzinho. Abrindo? Nossa, que coisa linda, mano. Eu queria ter me mandado mensagem aqui do seu iPhone, meu Deus do céu. Ah, tá. Mas você pode ganhar um. É. Por apenas um real. Gente, é o seguinte, mano. Vamos abrir, vamos ligar ele. Mano, que gostoso. Nossa. Mano, olha a tela dele, velho. Isso vai... Você vai colocar a película, né? Aham, aham. Olha, que legal. Mas você já vai por agora? Até os negocinhos é roxo, ó. É mesmo. Gente, até onde, tipo, tira... Cheirinho da Sousa? Cheirinho da Sousa. Cheirinho da Sousa. Você vai colocar e tirar. Vai ver aquela lente que sai pra fora. Vai ser roscava. Daqui a pouco a lente, mano. A câmera. Vem, de verdade. Vou colocar e vou ver CZ. CZ. Como que eu li? Liguei, 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 liguei ele. Vai deixar ele pegar na mão um pouquinho? Quer pegar um pouquinho? Legal, mano. Legal, mano. Não, mas o que é isso aqui? O quê? Risco não, né? Não, pelo amor de Deus. Acabei de abrir. Nossa, que lindo. Olha. Mano, ele é roxo, gente. Tipo assim, ó. Os detalhes, tá vendo em volta? Não é preto e branco, é roxo. É. Que coisa legal. Olha a tela dele, gente. Ela é... Tem por cima. Quer ver? Eu vou fazer com palaçal aqui no meu 13. Ó. Nossa, meu ganho, rapaz. Essa aqui, ó. Essa aqui, ó. Emenda. Tipo, aqui tem esse quadradinho preto e aqui, tipo, tem por cima, tá ligado? Será que já tá funcionando? Foi em chinês. Não, português. Mano, Brasil. Mano, vou fazer essa... Aqui, ó. Tá mais ido o meu aqui, Léo. Ah, você é pequeninico. É, é feio. É feio. Não, meu... Não, mas eu vi um vídeo, eu vi um vídeo, você viu? Tipo, se você tá escutando algum vídeo com a coisa, aparece aqui. É. Tipo, eu falei, integra. Ah, entendi. Isso. Legal, hein? Legal. Qual tratamento desse aqui é de masculino, meu? E a hora que põe pra carregar também. Que é o tratamento masculino. Feminino, do Léo. É... Nossa, agora tem que configurar, né, mano? Não, ele é rapidinho agora. Ah, é. Não é não? Eu fiquei dois dias configurando. Pô, eu fiquei sabendo, gente, que o chip dele é online, não é verdade? Mano, ele chama eSIM. ESIM? Não, ele tem esse cara ali, eu não troco, né? Não, mas eu vi que o eSIM só é pra versão dos Estados Unidos, né? É. Comparado com a que vai vir pro Brasil... E ele tem entrada de chip. Tem entradinha. É que esse é o nosso é dos Estados Unidos. É importado. O nosso é dos Estados Unidos? É, não tem entrada. Aí vai ter que ir na operadora. Isso aí vai ter que ir na operadora, é obrigado, você tem que ir lá. Não adianta você ligar lá e falar pra você. Eu tenho que ir lá. Você tem que ir lá. Tá, eu vou colocar aqui o wi-fi, rapaziada, da casa aqui. Já passa a senha, B'Night. A senha é caçador 123. Ah! É uma coisa de um celda, tá segurando um celda. Mano, é muito bonito, gente. Pode estar. Deixa eu tentar mostrar a cor dele. Ai, meu dedo! Mano, deixa eu tentar pegar aqui a cor real dele. Ele é um roxo, gente, mas parece que tá cinza. Ele é bem parecido também, né? Acho que ficou maior as câmeras. Eu acho que a câmera ficou maior. Porque tá vendo aqui, ó, tá chegando perto aqui da bolinha aí. Que tá, não tem um espaço. Longe. Rapaziada, esse aqui é o 14, esse aqui é o 13. Eu tenho o 13 Pro Max. Mas por que eu quis comprar o 14? É, o meu 13 Pro. Por que eu quis comprar o 14, mano? Por que... Porque... Né? É por isso, né? É, não. É porque eu queria comprar o iPhone novo da atualidade, tá ligado? Tipo... O primeiro da casa a comprar, tá ligado? Tipo, aí eu falei, ah, eu vou... Eu vou comprar porque eu queria saber qual que é a diferença entre o 13 pro 14. Meu olho que a dele tá me ligando. Tá bom. Agora a parte da configuração daí é mais... Deixa comigo. Quer ver, Ana? Não, tem gente que derrubar. Mas eu derrubo. Vamos ver. Não, mas eu derrubo. Não, não somou com o telefone não, cara. Tudo no meu telefone. Melhor deixar longe. É melhor então deixar longe. Ela... Tá bom. De verdade. Boa sorte. Com o futuro, né? Tchau. Tô com medo de segurar o iPhone. Mano, eu juro, gente. É muito, muito caro. Velho. Abriu o iPhone 14. Ele... Ele é roxinho, tá, gente? É porque a luz tá batendo. Em alguns anos ele fica meio cinza, né? Eu também já tirei essa brisinha. Mano, parece que ele tá cinza. Mas ele é roxo. Mas tem tipo um tipo de luz, você olha, que ele fica muito roxo. Muito roxo. Depende da claridade. Ele é muito... É uma cor muito louca. Mano, eu vou fazer o seguinte. Eu vou configurar ele agora, rapaziada. E eu quero já mostrar os detalhes dele. Tipo... Do iPhone 14 pro iPhone 13. Igual o Renan falou, mano. A câmera dele... Olha aqui, rapaziada. Do iPhone 14. A câmera dele já é muito maior do que o iPhone 3, tá ligado? E do iPhone 13 Pro já é muito grande. A qualidade já é... Mano, é muito foda. Agora, o 14, mano. Eu quero ver muito a câmera do jeito que é. Tá ligado? Se vai mudar. O tamanho eu percebi que não mudou muito, ó. Eles têm a mesma altura. Coloca aqui, Coronado, pra você ver. Eu vou sentir, mano, que eu tô segurando quase o mesmo aparelho, ó. É o mesmo. Tá na minha... Ó, tá no risquinho, cara. Na mesma altura. Tá na mesma altura. Na mesma altura. Ou seja, eles não mudaram o tamanho. E nem a grossura do aparelho, ó. Eles estão... Eles estão na mesma grossura. O que mudou mesmo na aparência. Eu senti que essa câmera é mais saltada pra fora. Isso. Ela é mais gorda. É. Tipo, é... O que eu falo de maior, gente, tipo... É... A câmera do 13 é assim, né? A outra já é mais gordinha. Já é mais pra cima. Tenta pegar de assim, Coronado, pra ver se você consegue... Não você, né? Ah, tá. Eu já tava vindo pegar. O Coronado abaixando assim, ó. Deixa eu ver. Ó, vê. A diferença. É. Mesma coisa. É, olhando assim, eu acho que vocês não vão conseguir entender. Mas ela é muito... Muito soltada pra fora. Você passa a mão assim, ela chega a ser um voluminho mais volumoso. Hummm. Rapaziada, eu coloquei essa aí aqui. Coloquei do meu ladinho, Coronado. E... Eu quero fazer essa etapa do iPhone com vocês, que é muito legal, mano. Eu vou colocar a minha cara. Será que se eu fazer com boné, ele vai me pegar sem boné depois? Ah, vai, né? Olha que legal. Tipo, ele vai... Ele pega todos os lados do seu rosto. É. Eu tô fazendo isso aqui, gente. Pra quem tem iPhone, é normal. Ó, tem esse lado. Ele avisa. Aí foi. Mas pra quem não tem, é assim que, tipo, você configura um iPhone, tá ligado? Quando é novinho. Você tem que fazer tudo, ó. É... Usar a máscara. Pra você configurar com máscara. Máscara. De óculos. Quando você usa a máscara, ele já pega seu rosto com a máscara. É muito legal. Vou configurar isso aqui depois. Que isso aqui... Eu tô sem máscara agora. Concluído. Uma senha. Não pode ver minha senha. Um, dois, três, quatro. Ah! Foi. Criou um código. Uma nova senha aqui. Mano, olha só essa capinha que eu comprei, gente. Porque, de verdade... Essa capinha é a minha, ó. Essa capinha aqui é a mais braba que tem na história da face dessa terra, gente. Ela não fica amarelada. Ó. Quer ver a minha capinha? Eu te dou cinquentão se você conseguir abrir ela aí em um minuto. Por quê? Abrir ela? Porque ela vem com plástico dentro e fora. Eu vou cronometrar um minutinho. Te dou cinquentão. Ah, ela tem... Vai. Você tem que arrancar caunha, esses plásticos que vem por fora. Ela tem um plástico? Tem um plástico dentro e fora. Essa capinha, ela é, tipo, a mais top de todas, tá ligado? É a mais braba que tem. É a mais braba, mano. Gente, olha a minha capinha por dentro aqui, como que ela tá amarelada. Olha como essa aqui novinha tá. E ela fica assim pra sempre. Porque na hora que eu colocar a capinha aqui no celular, tipo, eu quero ver a cor roxa dele, tá ligado? Sim. Tipo, eu quero que ele fique sempre mostrando o roxinho, que é o charme do novo iPhone. O que você falou, Coronado? Eu tenho que tirar esse aqui em um minuto? Um minuto. Um cronometre aí, ô, o meu estor lindo, maravilhoso. Eu vou até cronometre aqui também. E cronometre aí, Coronado. Olha lá, em 3, 2, 1. Iniciei aqui, ó. Valendo? Valendo, vai. Em um minuto. Te dou cinquentão agora. Mano, eu juro, é difícil. Muito, muito difícil, mano. Eu me matei pra arrancar esse plástico. Ah, ele desfarela. Não desfarela não, é que você tá nervoso. Não desfarela não. Aí, ó. A parte de a gente foi. Tem a parte de fora? É satisfatório, né? Tem a parte de fora também. Essa capinha é boa, mano. Ai, 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 ai. Será? Manda cinquenta no meu Pix. Manda cinquenta no meu... Mano, que capinha brilhante. 33 segundos. Mano, que capinha brilhante. Dá até dó de encostar o dedo, né? Já põe aí sem sujar. É isso que eu quero fazer. Nossa. Olha isso aqui, rapaziada. Que coisa linda. Aproveitando que a gente tá na parte capinha, olha só o que eu comprei. Pega o meu Apple Watch ali pra protoronado. Mano, olha só o que eu comprei. Eu comprei películas. Ali ó, tá aqui em cima carregando. Boa, molecote. Obrigado. Mano, eu comprei isso aqui pro meu Apple Watch, mano. Pulseirinha. Pulseirinha mais linda do meu coração, mano. Olha, eu vou tirar essa capinha. Essa... Esse negócio aqui que já tá... Deixa o Thiago encher no site. Deixa o Thiago. O que é isso? O que você quer? Você não tá vendo que eu tô gravando vídeos? Para a internet? Ah, tá bom. É, onde você tá? Tô aqui embaixo. Você quer ajudinha? Vou fazer a mão. Aham, vem ver meu iPhone novo. Comprei, tirei da caixa agora. Sobe aqui no meu quarto. Ah, eu irei. Novinho, novinho. Tchau. Tô gravando vídeo pra galerinhas. Tá ligado. Mano, o Thiago vai ver agora meu iPhone novinho também. Quero colocar... Nossa, esse aqui deve ser muito legal, mano. Você tem um bagulho roxo com um negócio roxo. Sabe? O kit, né? O kit. O kit que fala, né? O kit roxo. Olha só o meu iPhone no outro que eu comprei. Você comprou um iPhone, ele ia comprar, mas não comprei porque parece que tá caro. Tá, mano. Não é que nem a bíblia mesmo. Olha esse aqui. Nossa, que bonitão, mano. Deixa eu tirar da capinha pra você ver. Olha. Bonito, né, mano? Bonito, mano. Legal, né? E o que mudou assim que vocês acharam? Não sei, ainda tô ligando. Ah, você não... Ah, ninguém testou? Ah, é. Você não tem um? Viu que você tinha um? Eu tenho. Deixa eu ver. É igualzinho do meu. É igual. O que que... A mesma capinha do meu. O meu já tá funcionando? O meu já tá. Isso que eu queria ver, ó. Olha isso. Você vê a câmera. Ah, tem mais uma opção aqui, ó. É, tem mais uma opção. Tem mais uma... E ele tem um estabilizador, que é tipo uma GoPro. Eu vi o cara que fez um correço correndo com a GoPro com um sério. Ele tem um gimbal na câmera. Eu vou testar isso aí também. Faz, mano. É um kit legal. Pega os iPhones que todo mundo tem na casa, bota um do lado do outro assim e cola. E cola. E sai correndo. E vê qual que é ele. Qual o iPhone? É, legal. É, legal. Eu também gostei. Mas assim, mano. Ah, eu já quebrei um negócio aqui, ó. Ah, mano. Tem um amigo meu que falou que um dia na vida ia me dar um negócio desse, ó. É o Leo, né? É o Leo? Ah, eu tenho. Olha o seu aqui. Mano, eu tenho um Apple Watch guardado. Olha pra lá. Ele falou que um dia ia me dar. Eu vivo. Mano, e eu tenho... Ah, é um presentão, tipo assim, não que eu tô pedindo, né? Tô tentando te lembrar, assim, que tem isso aí, mas, assim, né? Eu só tenho que achar ele, Thiago. Eu ia te dar ele, mas eu... Mas também, mano, vai que você perde. Eu já perdi ele. Você tem mesmo dois iPod? Eu tenho. Eu tenho esse e eu tenho mais um. Agora eu não sei onde que ele tá um, não sei onde tá o outro. Thiago, mas eu juro, eu vou te dar um dia. Eu já falei que eu vou te dar. Mano, vidrão. É R$1500, é um iPod. Esse é bom. Nem abriu, mano. Ah, já te deu um abraço, quando te deu um abraço, seu amigo. Vai pelo aniversário, valeu, Thiago. Agora dá um pelo meu. Ah, os aniversários também. Ele vai dar o dia 1 ou o dia 2. Nego, você não abriu o Views Store? Comprei o aniversário. E eu vou te dar um presente de aniversário, Thiago. Eu também vou te dar um. Mano, o que você vai me dar? Eu não sei. Mas eu, mano, vou te dar uma coisa muito legal. Eu também vou te dar uma coisa legal. Ó, eu vou te dar um Glulevo. Mas aí você me dá um Glulevo de foda pro aniversário? Eu dou um melhor que o Glulevo ainda, se você quiser. Então, qual? Qual? Um Red Lale. Ah, tá louco? Tá louco? Mano, você não abriu, Viago? Eu não abri, mano. Como é que você comprou uma garrafa dessa aqui, dessa edição? Eu tava sozinho lá, ninguém que te abriu comigo. É, então. Eu tava sozinho. Mano, eu tomaria purinho, ele só com o gelinho. Vamos lá fazer um copinho pra nós? Não, sério. Vamos abrir? Sério. Mas vai ficar de boa? Eu tô com você? Não, eu também. Ah, esse vídeo tá ficando muito legal, gente. Então, vou lá pegar então o copo. E o gelo. Aham. Então, não, eu já volto. O Thiago é muito legal, mano. Eu gosto de Thiago. Mano, eu vou fazer o seguinte. Eu vou configurar o meu celular. Eu vou... Des... Error. Desquebrar o que eu quebrei. Porque esse aqui era pra ter ficado aqui dentro. Eu não sei por que saiu. Eu acho que eu fiz alguma coisa errada. Ou eu coloco esse aqui, que é uma roxinha mais clara. Eu acho que esse é o mais legal. Eu também acho. Vai combinar mais. Eu vou colocar película e vou configurar o coisa. Eu vou tentar achar o Apple Watch do Thiago. E a gente vai abrir esse Blue Label nesse vídeo. Visericórdia. É, muita coisa. Tudo isso? Calma. Muita coisa nesse vídeo. Eu tô gostando, hein? E lembrando, gente. Tem um lacradinho aqui, hein? Tá, pega. Tem mais um. Que é só tudo. Lacrado, ó. Lacradinho. E esse aqui sabe pra quem é? Pra vocês, mano. Vai lá no meu Instagram agora. E participa do sorteio. O que o Coronado tá fazendo, mano? O iPhone 14 pra vocês. Eu e o Coronado comprou esse iPhone aqui, mano. Especialmente pra sortear pra vocês. A gente tá fazendo um sorteio por R$1,00, mano. E vocês podem ser o dono desse iPhone aqui. Então vai lá no meu Instagram. Ó, melhor do que no meu Instagram, porque vai que você não vai ir, né? Mano, já clica no primeiro link na descrição do vídeo. Mano, compra a sua cota. Esse aqui, mano. É um iPhone 14, novinho, lançamento. Igual o meu. Igual também o do Coronado. A gente comprou esses três iPhones juntos. Um pra cada um. E esse aqui é pra vocês. Se a pessoa for for, quiser que assine a caixinha, né? É. A gente, mano, vai assinar a caixinha. Fala pro Thiago assinar. Fala pro Renan assinar. Então, mano, aqui no primeiro link na descrição do vídeo. Não perca essa oportunidade. Você pode ganhar um iPhone 14 por apenas R$1,00. Demorou? Então, mano, deixa eu guardadinho aqui. E o que mais eu tenho aqui? Eu tenho uma película. Eu tenho também um carregadores. É, eu acho que é isso. Então, mano, eu vou arrumar tudo isso aqui. E bora, mano. Que eu quero mexer nesse iPhone 14. E ver como que é. E mostrar qual que é a diferença do 13 pro 14 e tudo mais. Bora? Rapaziadinha. Mano, esse final de semana foi o meu aniversário. E o meu aniversário. E o aniversário do Thiago, mano. E é o seguinte, eu comprei um presente pra mim. Que é presente pro Thiago agora, nesse exato momento. Porque acabei de dar pra ele, mano. É o seguinte. Lembra que eu comprei um Blue Label? Um Blue. Um Bluezinho. Um Blue Blue. Eu fiquei com inveja. O Thiago chegou no meu quarto e falou assim. Léo, você comprou um Blue Label. Aí eu falei, Thiago, olha aqui. Nem abriu. Nem abri, mano. Como que você fez isso, cara? Mano, lá de verdade mesmo. Não tinha ninguém pra descontar de um whisky comigo. Mas eu tô com você agora, rapaziada. É isso que eu tô falando, rapaziada. A gente vai abrir o Blue Bluezinho agora. Mano, é agora. Meus amigos. É agora, meu parceiro. Tá preparado, Thiago? Mano, eu quero ouvir um... Tá ligado? Ele vai um... Não é nem hora de tomar essas coisas, mãe, mano. Não, não é. Eu acho que tem que puxar esse negócio agora. Exato. Puxa. Mano, é a primeira vez, gente. Isso. Só até aí. Só até aí. Ah, e agora roda? Agora puxa de lado, assim. Eu achei que era arrancar tudo. Nossa, Thiago, você é um gênio! É, ele inventou que é um gênio. Caramba, mano. O cara que fez um negócio desse é muito inteligente. Como que eu faço agora? Eu acho que é só puxar pra cima, mano. Pera, pera, pera. Só puxar, só puxar, pai. Puxa pra cima. Puxa pra cima. Aê! Nossa, você viu o barulhinho? Vou fazer de novo. Pera aí. Não, não. O barulhinho é incrível. Escuta o barulhinho. Vai mais perto, vai mais perto. Escuta, escuta. Vai, vai, vai. Nossa, mano. Olha isso. Meu Deus. É, rapaziadinha. Mano, vocês viram. A gente já desceu aqui embaixo. Mano, abrimos o blu-blu. Blu-bluzinho. Mano, agora, meu parceiro. Vamos configurar esse iPhone aqui. Você tá maluco, mano. Mano, agora eu quero restaurar o backup. Restaurar. Joy Mac. Transferir. Acho que eu ia transferir o iPhone, né, Coronado? Isso. Isso, isso. Vamos ver aqui. Demora uma cotinha, hein? Demora? Papo de horas. Meu Deus. Vamos ver aqui. Configurar manualmente. É manualmente? Eu já me sinto inspirado. Chama, fi. É a gente do Daniel. A hora que você liga, já aparece no outro. Aqui, ó. Apareceu, né? Foi. Olha aqui, rapaziada. Você pega a sua câmera, coloca em cima desse negocinho que tá flutuando pela tela. Você tá vendo aí? Agora, eu vou colocar a minha senha. Aí, coloquei a senha. E agora, meu parceirinho, agora está fazendo o grande desenvolvimento de coisas. Baixar. Aí, transferir um pro outro ou baixa pela nuvem? O que que eu faço? Transferir um pro outro. Mano. Esse iPhone aqui, aí ele vai ser finalizado normal? Tipo, não vai ter mais como usar ele? Vai. Normal. Ele vai ficar com as minhas coisas aqui e aqui também? Vai ficar as coisas nos dois, mas a única coisa que vai mudar, a hora que você pôr o chip no iPhone 14, o WhatsApp seu... Já vai parar. Já vai deslogar na hora, porque o WhatsApp só pode ter em um celular. Ah, entendi. E aqui, então, eu tenho que... O meu... Tipo, vai dar pra continuar usando o Instagram. Isso, vai. Instagram. Tudo normal, tudo. Só as contas todas. Ah, isso é bom, né? Senão eu vou ficar sem dinheirinhos. Que tem que ir no banco depois. Vixe Maria, bagulho é tenso o trocar de celular, hein, rapaziada? Mano, agora vai passar de um celular pro outro. Assim que o iPhone 14 ligar, já vou começar a fazer os grandes testes. Ô, essa parte aqui da câmera, não pega aqui na mesa quando você coloca, não? Se tiver com capinha, não. Se tiver sem capinha, pega. Pega, né? Pega. Nossa, o bagulho deve riscar, riscando, hein? Agora, até passar isso aqui, gente, eu vou colocar isso aqui no meu Apple Watch e já vou ver se colocar película também. Lembrando, hein? Esse aqui é de vocês, ó, lacradinho. Mano, primeiro link na descrição aí. Um realzinho. Mano, os meus seguidores. Rochíssimo. Léo e Coronado. Vocês querem? Hum? Hum? Aceita. Vocês aceitam desse? Mano, vamos esperar. E é isso, mano. Você tá, eu tô feliz pra caramba que tá ligando já o iPhone 14. Será que já passou? Ah, tem que continuar aqui, ó. Chama. Rapaziadinha, é o seguinte, mano. Agora eu vou colocar película aqui no meu iPhone. Mano, vamos ver se eu lembro como que coloco essa película ainda, velho. Porque pra quem não sabe, fez o trabalho sempre. Assistência técnica Londrina, tá bom? Assistência técnica mais famosa de Londrina, que é do meu pai. Meu pai é foda. Nossa, eu falei guspindo, guspindo o celular inteiro. Vou ter que limpar de novo. E tá passando, ó. Falta 29 minutos. Vou passar desse celular pra esse celular aqui, ó. 29 minutos? Aham. E quando eu fui passar, tava 7 horas. Meu amigo. Juro, tinha muito vídeo, mano. Aí, ó, limpinho, limpinho. E agora? É, agora não quero mais falar, não. Vamos bater um lento. Não quero que fique nada sujeirinho. Da gulinha, né? Uhum, uhum. Ah, então é assim que põe? É desse jeito. Você tem que ter habilidade. É só soltar a capinha em cima. Aqui lá embaixo, lá em cima. E tome. Olha que bagulho gostoso de fazer. Mano, eu amava colocar película. Achava satisfatório, tá ligado? Ó. Vai grudando, vai grudando, vai grudando, vai grudando. Que rei, gente. Deixa eu ver o bolho. Seu rei do envelopamento, eu sou o rei da película, filho. Não vai ficar nenhuma bolinha aqui, ó. Tirando tudo. Só que essas bolinhas não dá pra soltar o chileiro, né? Não tá louco? Aí, rapaziadinha. Esse aqui é o meu iPhone 14. Tá com a felipinha colocadinha. Ai, ai. Deixa eu colocar aqui na capinha. E eu fiz aqui em cima, ó. Do iPhone que pode ser seu. Porque vai que misca, tá ligado? Ai, que bonitinho. Nossa, bonitinho, né? Olha. Nossa, esse é o Brooklyn. 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 Olha o Brooklyn. Eu acabei de abrir com o Coronado, não. Acabei de abrir com o Tiago, que era aniversário dele. Aí, eu comprei no meu aniversário. Aí, o Tiago foi lá no meu quarto e falou, vamos abrir. Aí, eu falei, vamos. Nossa, cheiroso, né? É. Blue Label, né? Blue Label. Esse é o melhor que tem? É. Ou o Green Label, que é o mais top? Tem o... Tem também bom. O Blue Label, eu nunca tinha comprado. Aí, tem aquele Royal Salu. Ah, não. Mas, tu tá falando da Johnny Walker, assim. Eu acho que é o melhor, né? Eu acho que é o melhor. É de Label, Green Label, Black Label. Ah, não. O Blue é o melhor, é o mais caro. O Blue é o mais caro também. Ah, é o Green é bom também, né? É bom também. É o mesmo nível, quase. Que doido, hein, mãe? É bom. Não entendo muito. Não, né? Você vai colocar uma película? Acabei de colocar. Eu já troquei de assunto. Acabei de colocar. Tá passando os dados, falta 24 minutos agora. Mano, olha aqui. Eu comprei por serinha, roxinha. Cobrei essa aqui também, bonitinho. Vou cortar essa. Que linda. Vou cortar essa. Dá de celular, mãe. Não, quer só não. Eu quero só por serinha. Você acha que era por serinha? Eu sou humilde. Gente, agora é só esperar esse aqui. Onde não? Vou pintar meu carro ali. Legal, hein? Pintar? Pintar depois. Pintar o carro? É. Oxi, que coisa legal, né? É que você não sabe envelopar dentro. Ah, pronto. Rosa? Aham. Ah, é a BM. Se quiser pintar um carro ali. A outra? Demorou. Esse povo é doido. Mano, vamos esperar aqui, ó. Falta 14 minutos agora. Rapaziadinha, esse Kint, mano. O meu iPhone 13 voltou. E o 14, mano? Juro. Morreu. Tipo, tipo mesmo. Não desliguei, não fiz nada. Ó. Tô apertando pra ligar o bichudo. Meu Deus. Ó, apertando esses dois botão. O fone estragou. Como que estraga no primeiro ou primeira? Primeira ligada. Não existe isso. Não tem alguma coisa. Deu ruim aqui, hein? Uhum, uhum, uhum. Vou dar um tempinho, gente. Vai que volta, né? Vai que tá, sei lá, tá passando as coisas ainda. Eu não sei o que aconteceu aqui. Rapaziadinha, olha aqui. Aproveitando que vocês estão aqui embaixo. Vocês botaram o zóio gordo. Corona, olha aqui, é sério. Não liga. Mentira. Faz ligar. Deixa eu tentar pegar ele, vai. Vamos ver. Vamos ver. É sério? Não, é sério mesmo. Não é brincadeira. Depois que fez aquele negócio. Não é só o zóio gordo, não? Não é só o zóio gordo. Não é não. Não tá ligando, eu juro. Por quê? Não sei, eu juro. Vamos ligar. Bota a carregar. Aqui, ó. Aqui. Bota aqui, ó. Mano, mas tava com metade da bateria. Então? Eu liguei, eu fiz isso. Você colocou no carregador? Não, ainda não. Mas, olha, não era pra ele ter aparecido? Com certeza. Tipo, era pra ter... A maçãzinha era pra aparecer. Tipo, eu passei um de um celular pro outro e tá aí... Eu vou colocar no meu carregador, que esse aqui é o original dele mesmo, tá ligado? Do 14. A gente tem que marcar e roubar esse carregador. Aí. Porque o Renato roubou o meu. O Renato roubou o chão do fundo, tá ligado? Não, o Renato é rato. É lado de porto. Vamos ligar agora, porque já era, ó. Ah, que já era? Tá louco? Tá maluco? Tá fácil. Estão com um bagulho? Não. Estava passando o bagulho um pro outro e aí tava esperando. Espera, vai que é um pouquinho. É lote novo da Apple, daí alguns veio com... Estou brincando. Não sei. Veio alguns com defeito. Não entendi, mano. Não, eu também não. Por quê? Não é brincadeira, gente. É porque parece que é tanto que é brincadeira, mas eu tô rindo de brin better. Mas você arrancou a bateria dele. Você arrancou a bateria dele. Não arrancou a bateria dele. É de verdade. Por quê? Parece que, tipo assim, não tá ligando de verdadeinha. E nem com o carregador. Já dei palco pra quem você comprou, Léo. Garantia. Garantia, né? Deu palco pra Apple esse negócio. Tem alguém mesmo. Tem alguém trabalhando aí, vamos... Mano, ó, juro, do jeito que tava lá fora, tava passando um post, no iPhone 13 deu concluído, tô usando o normal lá. Já, tipo, já deu o que passou as coisas. Mano, ó, o meu, a hora que ele terminou de passar, ele desligou também, mas ele desligou e ligou na hora. Ele meio que reiniciou a hora que terminou de passar tudo. Ele simplesmente apagou. Ele só apagou aí. Mas o seu não tá voltando, não entendi não. Zerado. Gente. Não, não, não. Tá louco? Vamos ver se tá cantando de vergonha. Tira a capinha e tenta clicar, vai que a capinha não tá chegando no botão, sei lá, alguma coisa assim. Aí já tira da capinha, já cai. Já cai. Mano, que isso? Não faz sentido, mano, não. Ó, vou apertar, vou apertar os três botões. E o pior, mano, que ontem eu vi o Toguro. Aconteceu isso com o celular Toguro. Deixa eu mandar mensagem pro Toguro. Juro? E eu falei assim, mano, como que o iPhone 14 dá problema? Toguro. Ó, rapaziada, Toguro, ó. Tá vendo? Tá quase uma hora aqui, que eu tento eu carregar e não vai. Alguém sabe o que que é, mano. Comprei o iPhone 14 e tá com o meu problema aqui do Toguro. Tá travando? Não, não tá ligando. Não tá ligando? Não liga. Nossa, que... Paga 11 mil no celular que não liga? É, ligou! É minha energia, cara. Ah, ligou! Rodrigo, ligou. Você vai comprar um Nokia Lumia. Um Nokia Lumia. Simia. Simia. É, ligou mesmo! Eu acho que era um tempinho que tinha que ter dado. É minha energia positiva, cara. Ligou? É verdade. Mas o Toguro aconteceu igualzinho, meu. Será que tem um probleminha? É um delayzinho, então. É um delay, mano. Nossa, mas que medo, porque um funcionou, o outro não funcionou. Daí eu fui lá dentro, carreguei. É roxo? É roxo. É roxinho. Não, mãe, eu pensei que a maciazinha era roxo. Já que ligou, eu vou pegar. Quer pegar? Eu já usei essa aqui, ó. Ai, eu quero. Você tem uma hipótese? Eu tenho, rapaz. Você tem? Mas é geração 5? Porque se for, eu posso pegar. Ó, o meu é esse aqui, ó. Esse é que vai pra meu. Ah, é? Cabe certinho. É igual, não é? Não, não. O seu é maior. O seu é maior? Ah, então não dá. Tem que ser daquela... Nossa, que bonito esse, Léo. Esse grandão. É porque esse aqui é mais pra feminino, é mais pra... Não faz tempo. Se pegar, a gente pega não. O João é grande. O seu é 5? O seu para o 5 cabe. É, o do João é igual o meu. Nossa, que pena que seu relógio é pequeno, cara. Fique muito triste. É, uai. Olha os ratos de... Que coisa. Eu acho que é o melhor em mim esse aqui. Eu posso ficar. Eu gostei mais desse aqui, ó. Ai, João, não. O jogo. Ó, gente. Sinto muito aí pra vocês que tem relógio pequeno. Mas mais míope tem que ter relógio que antes não enxerga a hora, não. Rapaziada, deu certo, mano. Aí, pônezinho tá ligando. Por favor, mano. Eu penso que você comprar um iPhone lacradinho, bonitinho. E por um erro que... Tipo assim, pode acontecer, né? Tipo... Tá louco. Um lote único na... Um veio errado e vim com você. Mano, você tá doido. Aí eu choro, hein, moço. Aí eu fico triste, hein. Aí, mano, tá ligando. Agora é só esperar. Agora é só esperar, mano. Só isso pra ligar. Rapaziadinha, e esse aqui é o meu iPhone 14. A Ana ligou. Acho que eu ia andar na piscina, rapaziada. Olha aqui. Ligou? Ô, ele não bloqueia. Ah, que legal. Aqui, tipo, ele se entera aqui, né? Isso. Como assim não bloqueia? Ó, aperta pra bloquear. Ah, ali é aquela tela as always on display. É, é isso aí. Always on. Always on? É. A minha tem, mas é bem, com uma coisinha, ó. Parece que a sua tá bloqueada, né? É. Só um coisinha aqui, um... Lá no finalzinho. Isso. Mas aquela fica bem acesa, né? Fica, mano. Dizem, eu dei uma olhada nos reviews, eu tava olhando, né? Que eu pedi pra Dani trazer pra mim. Fala que gasta uns 10 a 15% de bateria no dia inteiro. Tipo, essa tela aqui. Só de tá mais. Mas é pouco, né? É pouco, mano. De verdade. É, fica bem legal. Tipo, você pega o celular do bolso e ele já tá direto assim, tá ligado? Mano, agora o que eu quero ver muito é a câmera. O que isso mudou? Mano, vamos ver. Olha que legal. É que já era boa, né, mano? Olha isso, gente. Não é mesmo, Léo? Nossa, esse aí ficou melhor, essa 05. A 05 ficou melhor, né? A hora até era meio apagada, né? Aham. Olha isso aqui, gente. Que legal, mano. E a frontal? Olha a frontal, coloca aí. Deixa eu ver a frontal. Oi, gente. Mano, olha a frontalzinha. Cara, bonito ficou, hein? Ó. Dá uma coisinha aqui pra ela ver. Ó o peitoral. Ó, ficou bonito, hein, Léo? Legal, hein, mano. Você vai te pegar na mão um pouquinho? Gente do céu. Eu gostei da qualidade, mano. Eu quero ver ela na... Ah, que legal. Na cinema. O que? Você viu? Tem uma telinha, mano. Como? Tem uma telinha bem pequenininha. Ah, na verdade, não é uma telinha. É o que? É só um LED, você viu? Porque lembra quando eu ficava com a câmera acesa lá... Ficava com uma bolinha no outro celular? Isso, aham. Agora é um LEDzinho que acende, ó. Cadê? Cadê a câmera? Aqui. Olha lá, ó. Ah, uma bolinha. Isso, ó. Entendi. Tá vendo? Esse LEDzinho, eu entendi. Isso, mas antes era a tela que acendia. Agora é um LED mesmo, ó. Aham. Legal, né, mano? Olha o LED mesmo, porque olha aqui na câmera piscando, Renan. Hã? Na câmera dá pra pegar certinho, ó. Ah, sim. Tá vendo? Tá piscando. É um sensor e um LED, sei lá. Caramba. Mas aí cadê o gravador de coisa, ó? Deixa eu ver aqui. Olha que legal, Guilherme. O gravador de vídeo chama a câmera. Não, o gravador de voz. Fica a coisinha. E quando você coloca assim, ó, ela fica lá, tá vendo? Ah, nossa, que legal, mano. Olha isso, gente. Tipo, parece que todas as coisas em curso ficam aqui, tá ligado? Sim, olha que legal. Então, antes de colocar uma música... Isso, fica ali. Você tem Spotify? Coloca no YouTube aí. Ah, no YouTube, não sei se tá coisado ainda, otimizado pra isso, mano. Eu acho que tá, já. Cadê o YouTube? Aqui. Olha que legal, velho. Vou colocar qualquer coisa aqui, ó. Ele fica tipo uma telinha lá em cima, quer ver, ó. Não tem YouTube prêmio, não, é? Tem que ter o prêmio daqui. Eu tenho, é porque eu não tô conectado. Ah, entendi. Não tá conectado. Cadê o Spotify? Tem ou não? Eu não tenho. Eu não tenho Spotify. Não? Deixa eu ver se não aparece. Mas você viu, né? Aham. Deixa eu colocar aqui, é... Cadê o mapa? Cadê o mapa? Gostei desse negócio. O mapa do quê? Nossa, não sei mexer mais nada nisso, velho. Tipo, olha aqui, Léo. Cuidado que vai mostrar aqui. Ó, tipo assim, ó. Vou colocar essa música, na hora que sai, ó. Fica a telinha da música ali, ó. Do clipe. Ah, que legal, mano. É a telinha do clipe, da thumb, tá ligado? Ah, que doido, mano. Aqui em cima. É, essa aqui é a thumb do clipe que eu coloquei. Eu vou colocar essa daqui, ó. Aí fica a thumb ali, ó. Olha lá, olha lá, que legal, ó. Quando eu bata no mapa, olha aí, no mapa fica assim, ó. Tipo, vai não sei pra onde. Vai não sei pra onde. E tipo assim, ó, tá vendo? A telinha, ela fica até maiorzinha, ó. É, ela diminui. Não sei se ela diminui. Ó, coloca o bagulho aí, ela tá diminuída. Ah, tipo assim, cadê o cronômetro, cronômetro. Ó o relógio aqui, ó. Eu acho que é só o que bloqueia a tela, ele fica aparecendo ali, o cronômetro ainda. Ah, o timer ficou. Olha, ficou grandão. Aí tipo, se você apertar aqui e segurar, ó, aparece um widget que some do bagulhozinho, tá ligado? Nossa, legal. Caramba. Deram um tipo jeito pro buraquinho, né? Isso, porque era um buraquinho pequenico, aí agora fizeram um negócio que aumentou e na hora que você tira... E tem uma utilidadezinha, né? É, pelo menos fizeram alguma coisa pra... Como que eu tiro agora? O timer fica lá por causa que tem que pausar ele, parar. Ah, entendi. Cancelar, sei lá. Aí parou. Ficou. Ficou. Como que tira? Acho que cadê? Nunca mais saiu. Fala no timer. Ah, tem que cancelar o timer aí, pronto, agora foi. Ah, deixa eu ver. Ah, boa. Eu acho que talvez quando você ficar ouvindo um áudio no WhatsApp, talvez aparecer ali, sabe? Isso, aqui em cima, né? É, Deus, o aplicativo vai ter que ir trabalhando agora. É, agora eu tenho que conectar agora o meu WhatsApp, tenho que conectar a minha conta do YouTube, tem que ir, a única coisa que entrou aqui foi o meu Instagram, e hoje tá tendo o clipe da MCA, hein? O meu também tem, ó. Pegadinha. O meu também tem, meu Androidzinho. O quê? E aí, Bixby? Você conhece o Léo da Hornet? Poxa, procurei aqui, mas não encontrei a... Ah, isso aí, esse negócio aí tá ruim, isso aí. Ah, mas o Renato, ela sabe, vamos ver. E aí, Bixby? Você conhece o Renato Garcia? Aqui está o que encontrei online. Veja na tela, por gentil. Ó, funcionou igual. E aí, Siri? Acho que o meu não conectei ainda. Ih, perdeu. Não, mas a Siri, ela funciona melhor. É, né? É. Eu também acho que ela funciona melhor do que o Android. É, ela tá tipo o Alex, ela tava com o Deus. Ó, eu quero colocar aqui pra vocês verem agora, é, na gravação de cinema, rapaziada. Eu vou gravar um cinema, bem quietinho assim, ó, e eu vou colocar take pra vocês. Ó, rapaziada, eu tô gravando agora o Coronado com a gravação cinematográfica. Olha o fundo como ele desfoca muito. Coronado, me grava. Verdade. Mano, olha isso, gente. Essa aqui, ó, vou colocar uma do lado da outra. Coloca uma do lado da outra. Tá, você tá com a do ladinho da outra. É, ó. Gente, essa aqui, rapaziada, é a câmera do iPhone 14, tá ligado? E essa aqui, mano, é a câmera da minha 7S, que eu gastei mais de 15 mil pra montar essa câmera que vocês tão vendo aí. Essa câmera que vocês tão vendo aqui, gente, eu, mano, gastei mais de 15 mil pra montar lente, corpo, câmera, tudo mais. E o iPhone, mano? Olha como ele desfoca. A qualidade do bagulho é imensa. E aí, não, olha pra trás, tá tudo desfocado atrás de cima, não tá? Mano, tá tudo embaçado, não tá? Nossa, mano. Nossa, vou ter que enxergar. Aqui pra frente tá tudo limpinho. Tá tudo limpinho, mano. Olha pra trás. Não, agora pra trás tem que dar... Limpa a lente aí. Aí, melhorou. Mano, muito da hora, né? Tipo, a qualidade do bagulho. Eu acho, tipo, surreal. E eu acho que o câmera lenta desse iPhone também, mano, deve ser brabríssimo. Tipo, você vai andando, você vai mostrando o bagulho, tipo, fica muito, muito desfocado. Ô, Gui, você que gosta do foco, o problema que a gente tá cortando o cabelo, olha isso aqui. Mano, é muito desfocado. Olha aqui. Abra? Não. Ah, eu tô com o iPhone 14. Aham. Ah, que otário. Cadê? Olha o coronado. Nossa, olha isso. Vou colocar tudo lá atrás. Olha ali. Sabe o que eu vi na internet? A estabilização desse celular aqui é muito boa, mano. É, né? Muito boa. Se botar o modo action, mano, virou uma bala. Muito, né? É muito... Não, e eu achei legal que você pegou o roxo, mano. Minha cor favorita. É a cor, tipo, exclusiva. É a nova cor. Olha que louco, mano. Nossa. Olha, quer ver o coronado? Você vê? E o bom é que ele grave é pra tocar agora. Olha, tipo, tudo desfocado aqui atrás. Verdade. Nem dava por essa ideia. Agora eu vou clicar na Dri, ó. Dri, olha aqui. Ó. Agora eu tô desfocado agora. Verdade. A galera é tonta. Nem conseguiu ver o coronado. Ah, tchau. Agora, essa é a qualidade, mano. 0.5, que a lente abre bastante, tá ligado? Tipo, é igual a câmera que eu uso. Eu gravo bem de pertinho e ela faz, tipo, uau, tá ligado? Tipo, ela abre, tipo, um olho de peixe. E, mano, olha como que fica a imagem. Fica bem estabilizadinha, ó. Você pode mexer e tudo mais, ó. Não fica tremida pra caramba. É surreal, mano. A qualidade desse aparelho aqui, você tá louco, mano. Eu gostei demais e, de verdade, mano, dá pra substituir uma câmera dessa apenas com um iPhone, mano. Como que isso pode? Você tá maluco? Agora vamos apontar aqui pra frente, ó. Tá no 0.5 agora. Agora tá no 1. Agora tá no 2. E esse aqui é o 3, ó. Mano, o bagulho dá um zoom, hein, moço? Meu amigo. Tirar foto nessas câmeras aqui, ó. Tipo, no 3, no 2. Bem de longe. Fica aí, coronado. Tipo, ó, ó, uma fotinha assim, ó. Tipo, quando dá zoom, mano, é muito massa. E é isso, mano. Se você gostou desse vídeo, mano, do meu iPhone 14, deixa muito like. E é isso, mano. Já coloquei a correntinha aqui no Apple Watch, já coloquei a capinha no celular e também coloquei a película. E é isso, mano. Top, né? É, é isso. Deixa nos comentários aí que você quer ver no iPhone 14 que eu vou gravar pra vocês. Então é isso. Ah, gente, não esquece, mano, que no primeiro link na descrição do vídeo tem o sorteio do iPhone 14 pra vocês. Então vai lá, não perca essa oportunidade. Falou. Tchau. 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 Tchau.